E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir à performance do Jimmy Fallon, da Anitta, cantando Boys Don't Cry. Foi a primeira performance oficial da música. Ela não cantou essa música em lugar nenhum. Ela até veio fazer um show aqui no Brasil. O pessoal começou a gritar, canta Boys Don't Cry, e ela falou que não podia cantar, porque como ela tinha essa estreia programada para a TV norte-americana, obviamente ela não ia fazer isso aqui no Brasil para não perder o buzz que isso ia gerar lá. Então, assim, ela fez a performance e a gente vai ver o que tem de especial nessa performance que deixou todo mundo tão surtado. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá, inspiradas pela nossa amada Anitta. Inclusive, se você amou Boys Don't Cry, tem três estampas super especiais lá que vocês me pediram horrores e vou deixar passando aí. Se caso você gostar e quiser ter a sua, basta você clicar no link aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo escrito loja do canal. Aí você vai ser direcionado e vai ver tudo, tá? Essa aqui que eu tô usando do Harry Styles, por exemplo, é lá da loja do canal. Ok, ok, chorosos. Vamos ver o que ela entregou nisso daí. Performing her new single, Boys Don't Cry, once again, Anitta! Yeah! Rolas com a banda! Vem aí! Vai! Gente, esses vocais maravilhosos, limpos! But nobody's taking control, I'm not by me. Vai, Anitta, entrega! Não precisou dançar, tá vendo? Ela entregou performance. Presença de palco de milhões. Who says boys don't cry? Oh, God! Não, e falaram... Não é Anitta que canta! Como não é, caralho! Aqui, ó, fada! Oh, baby, baby, you'll be talking tough about your boy. Ai, gente, eu tô me sentindo muito realizado pela Nira. Sabe por quê? Porque, assim, foi a primeira entrevista dela. A entrevista eu tinha assistido antes de gravar o React. Na verdade, eu assisti ontem ainda de noite. Mas a performance eu falei, eu vou deixar pra ver amanhã, de manhã. Porque aí eu já vou tá podendo gritar, reagir com todo o fogo que eu gosto de reagir, né? Então, assim, valeu muito a pena, porque eu fiquei muito feliz. E, assim, Boys Don't Cry tá mais que provada que é a melhor música em inglês da carreira dela. Então, assim, eu tô muito feliz. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo, que eu quero saber a opinião de vocês sobre a performance, beleza? E o que vocês acharam dela usar banda e afins? Deixa aí o comentário de vocês, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!